Olá, eu sou Ana Paula Alves e essa é a TV Trocolors, o nosso espaço de contato com você, nosso consumidor, que quer conhecer mais sobre os nossos produtos, conhecer dicas e técnicas e possibilidades para o teu artesanato em casa. Hoje eu vou trazer para vocês uma peça que é um porta-joia, ele tem técnicas simples, mas técnicas muito bonitas, tá? Uma texturinha, tem carimbo, a gente tem pintura sobre textura, doração na textura, doração de recorte, apliques de resina, na verdade aqui no caso metal, mas você pode também aplicar resina, aqui flores e mais carimbo. Vamos fazer? A nossa peça de hoje, então, é um gaveteiro, ele tem duas partes, duas peças, eu vou trabalhar para vocês a parte interna, que é essa aqui, tá? Nós vamos fazer essa parte de dentro do nosso gaveteiro. Como sempre, lembrando do preparo da peça, a gente tá aqui o MDF cru, eu vou fazer um pedacinho aqui para vocês, a gente vai trabalhar com a base para artesanato, aqui, ó, base para artesanato, para preparar a peça, tirar a aspereza dela, com o pincelzinho de cerdas duras mesmo, e nós vamos aplicando aqui a base em toda a peça, aplica, aguarda a secagem e aplica de novo. Depois de seco, nós vamos lixar a peça, tá? Aqui eu tenho um passo adiantado, minha peça já está com base, depois da base, a gente já vai trabalhar nessa parte interna com a tinta PVA e bege antiga. Vamos trabalhar aqui, ó, o bege antigo. Com o pincel macio, aqui eu vou trabalhar um pincelzinho de filamento macio. Eu carrego aqui o pincel e vou aplicando a tinta em toda a peça. Essa peça eu trabalhei a parte externa do bege antigo, e dentro eu trabalhei com o preto, tá? Eu passei o bege antigo uma vez, sequei e passei mais uma vez, e nós tivemos o resultado da peça. Aqui, ó. Passa uma, seca e passa mais uma. E aí nós temos esse resultado aqui. Passe toda a vejinha. Só a parte interna, que eu já passei duas camadas da tinta PVA preto. Por dentro, eu passei o preto. Que nós vamos usar agora para decorar essa parte. Com mais um pincelzinho macio, nós vamos já começar a fazer a decoração da peça. Eu vou trabalhar com o carimbo nas duas laterais da caixa. Então, é assim. Essa peça fica uma deitadinha, e essa uma fica deitadinha assim, e essa vai dentro dela, porque é a gaveta. Então, essa parte é dentro, eu vou decorar as duas laterais. A frente, ela vai ter outro efeito. Numa bandejinha de isopor, eu vou pegar um pouquinho da tinta preta. É bem pouquinho. Nós vamos pintar a bandeja. Pinta bem a bandeja bem pintadinha. Estica bem essa tinta nela. Ela vai ser a base do meu carimbo. Eu vou posicionar o carimbo aqui. Eu vou retirar essa tinta para a borracha do carimbo. Então, observe se pegou tudo. Tem um trecho que não pegou. A gente volta aqui, pressiona de novo. Importante, toda vez que eu for carregar o meu carimbo, eu pinto a bandeja de novo. Vamos pintar de novo. Agora ela pegou inteira. Então, vamos observar aqui. Essa é a frente, eu vou carimbar a lateral. Eu vou posicionar bem a peça, eu direciono o meu carimbo sobre a peça, posiciono e aperto. Quando o carimbo é muito grande como esse, a gente precisa apertar bem. Aqui, ó, eu deixei toda a pintura. Vou virar aqui um pouquinho. Eu vou dar só uma secadinha para a gente poder fazer do lado. Já esta seca, eu vou fazer o lado oposto. Vou carimbando. Pegando a tinta aqui no carimbo todo. Aperto bem na borracha, posso colocar bem aqui. Essa toda é carimbada. Então, a gente tem a gaveta, carimbo e carimbo. Essa parte de cima, eu não fiz nada nela. Na frente, né? Eu não fiz nada nela porque ela vai ser a trelicinha. Ela tem uma trelicinha que a gente vai pintar agora já com a tinta PVA ouro velho. Agora, com a tinta ouro velho, com a ajuda de um bolinho de espuma, eu vou carregar o bolinho e vou pintar a trelicia. Nós vamos aguardar a secagem dela e vamos repetir o processo. Já tá sequinha. Eu vou repetir o processo. Com a treliça já seca agora, nós vamos aplicar a cola de silicone, a silicola e vamos aplicar essa treliça aqui nessa parte frontal. Vamos fazer um teste aqui com a cola. Primeiro, se ela tá descendo. sempre testa ela fora pra você ver a dosagem. Vamos pingar um pouquinho de cola aqui. Toda a volta, um pouquinho no centro. Porque vamos aplicar um puxadorzinho de metal. Sempre pouca cola pra não vazar quando você apertar. Vamos centralizar aqui. Essa treliça é do tamanho da caixa. Então, ela não fica nem pra fora e nem sobrando madeira. Fica bem certinho. Vamos fixando ela. Vamos aguardar a secagem. Após a secagem, vocês parafusem aqui, ó, um puxadorzinho de metal, pode ser um puxadorzinho de madeira. agregue valor à sua peça. Tá bom? Então, aqui, nós temos a peça parte interna toda pronta. Eu vou partir agora pra essa parte preta da peça. O processo é bem simples. Ele é trabalhoso, mas ele é simples. Nós vamos aplicar aqui a massa de modelagem numa placa. Eu vou simular o que eu fiz ali naquela peça, na placa. Por quê? Porque a massa tem um tempo grande de secagem e eu já tenho ela pronta ali pra vocês. Nós vamos pegar aqui a massa de modelagem, que amassam, com as costas da espátula. eu vou aplicar a minha massa em toda a superfície do estêncil. Nós vamos aplicando, esticando. Vamos aplicando aqui toda a massa. deixa bem lisinha e já pode retirar o estêncil. Segura uma ponta, levanta pra outra. E aqui já temos a massa toda passadinha. Agora, eu vou mostrar pra vocês do outro lado, que ela já tá com a massa sequinha. como vocês vão pintar essa massa de preto. Vai guardar a secagem, essa massa não aceita ser acelerada, a gente não pode acelerar com o secador. Vamos sempre secar ela ao natural. Colocou no paninho aqui pra não fazer sujeira. Aqui eu tenho uma massa já sequinha, pronta pra ser pintada. com a tinta PVA na cor preta. Eu vou pintar toda a lateral da caixa, aqui no caso a minha placa. Nós vamos... Sempre que vocês forem pintar uma massa, pinta girando. O pincel mais em pézinho pra ele entrar no baixo relevo. Depois você estica. Preenche. Depois estica. Se você fizer só esticando, olha o que acontece. A gente tem um efeito aqui de negativo, tá? Aqui no caso dessa peça, eu quero o preenchimento. Então a gente trabalha girando, que ela entra aqui no baixo relevo da minha massa. Com uma camada, eu tenho total cobertura. Mesmo em cima do branco, porque a gente aplica uma quantidade um pouco mais generosa de tinta pelo fato de ter que entrar no baixo relevo. Vou se pintando ela toda. Então essa é toda a lateral do meu gaveteiro. Só as laterais. A parte superior ela vai ficar reta porque nós vamos trabalhar carimbo também. então eu vou deixar aqui o que a gente tem. Já um pedaço pintado e outro pedaço sem. Isso que nós vamos fazer em toda a lateral da caixa. Quando fazemos isso, obtemos este resultado. Os três lados e a parte superior está lisinha. Agora, nós vamos trabalhar com a pátina cera dourada. Vou fazer um efeito douradinho na lateral. Nós vamos trabalhar aqui, ó, com a pasta metal ouro. Vamos dar uma douração em toda essa peça. Um pincelzinho de cerdas duras. Nós vamos pegar aqui a massa. Vamos pegar essa cera aqui dentro com o próprio pincel. Vamos tirar o excesso aqui na bandeja. Vamos deitar aqui. E com ele deitado, totalmente deitado, eu vou realçar toda a textura. Sempre que a gente acaba de carregar, a gente vem como mais leve, tá? Sempre mais levinho. Depois que a gente passa, já sente o quanto de produto tem no pincel, a gente pode forçar um pouquinho mais a mão nas puxadinhas. Vou virar aqui. Vamos fazer esse mesmo processo. no fundo, esse que é o fundo da caixa, a parte de trás. Sempre o pincel angulado, ele vai de ponta a ponta, ele nunca para no meio. É como se fosse uma pátina seca, só que com cera. A gente puxa ele todo e realça toda essa parte de textura. Poderia fazer isso aqui com a metal prata também. Aqui a gente já tem toda a nossa lateral com esse efeito dourado. Para o carimbo da tampa, eu trabalhei com a tinta metal ouro. Nós já temos aqui no bandejo, né? Aqui, ó. Eu vou trabalhar para carimbar a tinta metal ouro velho. O carimbo novamente. Vou pegar o mesmo pincel parceira, vou esticar aqui na minha bandeja a tinta metal ouro. Vamos achar a posição certa. Essa é a frente para mim. Então, vou carregar o meu carimbo. o carimbo. O carimbo está todo carregado. Eu vou posicionar bem o centro e vou fixar. Muito cuidado para o carimbo não dançar, ele pode borrar. E aqui a gente tem a peça toda carinhada. Para selagem dessa peça, proteção e brilho, eu vou trabalhar com verniz aqui e ficou brilhante. Com o pincel macio, vou pôr até aqui no fundinho da bandeja. A gente precisa ter um pincelzinho bem macio. Bem macio. Ele é leitoso. Quando a gente aplica, ele fica levemente leitoso. Quando seca, ele deixa só o brilho. o meu verniz, eu vou aplicar. Eu posso aplicar em todos os sentidos e depois esticar bem na minha peça. Ele dá um brilho muito intenso. Com uma camada só, ele já dá um super brilho. Aqui no lateral também, mesmo com a cera, eu posso passar o verniz. da mesma maneira que eu pintei a peça. A gente vai trabalhar girando, depois a gente estica para tirar esses excessos. Trabalha girando, lá, preenche todos os seus balões e fica. Bate de trás. Tchau. 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 Vamos iniciar a parte de decoração, que é a parte mais gostosa da peça, né? Aqui já tá toda envernizada, você já consegue ver o brilho dela toda, né? Olha o brilho. Esse varnês é muito bonito. Pra quem gosta de brilho, esse é o melhor varnês. Então aqui agora eu vou aplicar flores, pérolas. Lembrando que essa decoração é uma sugestão do que você pode fazer. Você pode aplicar outras coisas. Eu vou aplicar pérolas douradas, eu vou trabalhar totalmente com o dourado aqui, usando a nossa cola de silicone. Nós vamos trabalhar com a silicone. Eu já vou pegar aqui as minhas flores. Vou colocando a cola e vou posicionando-as onde eu quero. Pouca cola, a gente consegue mexer nelas. Nós já temos o nosso trio de florzinhas. Na hora que o silicone tem um tempinho de secar, tem coisa de dois, três minutinhos. Não mexe enquanto ele estiver secando. Na lateral, a gente tem esses relevos. Eu optei por colocar pouquíssimas pérolas e colocar nesses meios. Então nós vamos fazendo aqui, ó. Um pinguinho de cola de silicone. Porque essas pérolas, elas têm uma colinha, mas é uma cola muito fraca. E com o calor, elas levantam. Uma colinha muito, muito fraquinha. A gente põe um pinguinho de cola. Em cada bolinha. E vamos aqui fixando a mini perna. Que vai dar mais um charme aqui no nosso projeto. E vamos lá. E esse foi mais um passo a passo aqui pra vocês na TV True Coors. Se você gostou, curte, compartilha. Faça a peça, manda pra gente. A gente divulga na nossa página. Divulga, manda. Se tiver dúvida também, a gente quer sanar as suas dúvidas. A gente quer te ajudar. Tá? Se tiver ideia de passo a passo que vocês queiram. Um técnico que vocês queiram conhecer. Produtos que vocês queiram conhecer. Manda pra gente. A gente sempre vai responder pra você. Obrigada. TV True Coors, pintando o mundo com você.